Especificamente em Maringá, com três candidatos, haja propostas também, né? Então, vai de carro voador até baixar a tarifa do transporte coletivo em Maringá. A pior delas é a proposta de coisas que já foram feitas. Essa é a melhor. É, sempre... Ou pior. É, porque tem a ganância política, né? Eu tenho que lançar alguma coisa, eu tenho que fazer um plano de governo. Vai entrar propaganda política, então eu tenho que mostrar alguma coisa, né? E são poucos os casos, principalmente de candidatos a vereador, aqui em Maringá especificamente, onde você não vê uma proposta, né? Aquele velho papo de fiscalizar o executivo, enfim... Mas eu acho que uma proposta, um projeto diferenciado esses candidatos deveriam ter, né? E aquele também que só critica, tanto candidatos a prefeito ou candidatos a vereadores, né? Mas as pessoas, aos poucos, eleitores, estavam tão cansadas dessa coisa. Diz só... Tá, tudo bem, você criticou, denunciou, tá? Mas qual que é o seu projeto? O que você vai fazer pra melhorar? Aí ele trava, né? Então, são aqueles robozinhos de computador que não sabem nem o que o executivo tá fazendo. Falta proposta, Josué? Bom, Paulo, a gente acompanha aqui, né, toda a história política de Maringá e debate, os assuntos que acontecem, os problemas que a cidade tem. Eu acho que os candidatos deveriam estudar um pouco mais a cidade, porque nós, aqui da bancada, temos, inclusive, soluções para os problemas. Nós debatemos isso. Se os candidatos ouvissem a rádio, como os nossos ouvintes aqui, ó, assíduos estão aqui, eles sabem quais são os problemas de Maringá e quais são as soluções que deveriam ter sido feitas ou que poderão se fazer. A gente debate aqui, justamente, esse tipo de assunto. E eu não vejo isso, ou seja, esse conteúdo maravilhoso que a gente coloca aqui e debate juntamente com os ouvintes nas propostas dos candidatos. Isso é uma vergonha pra Maringá.